Você é isso É ternura em mim Você é isso Estrela matutina Luz que descortina Um mundo encantador Você é isso Parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Você é isso Estrela matutina Luz que descortina Um mundo encantador Você é isso Parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Está tudo病 Paz do meu amor Paz do meu amor Quando sai do meu amor Ficou Abertura